Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Rony Von acabou falando pela primeira vez da música Carpinteiro interpretada por Elias Monkibel Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, bem-vindo Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de parabenizar a Elias Monkibel por ele ter participado do programa Hora do Fala e eu assisti, eu achei super interessante a participação dele lá Dá pra ver lá na entrevista que ele é um cara super humilde, um cara pé no chão mesmo e é merecido muito o sucesso que está acontecendo em sua vida nesse momento Elias Monkibel, muito sucesso pra você e com fé em Deus você vai alcançar níveis altíssimos na sua carreira e continue assim porque você vai conseguir chegar lá, o sucesso dos sucessos você está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira, mas como você falou lá na entrevista o melhor ainda está por vir mas enfim rapaziada, como vocês sabem, a música Carpinteiro está fazendo um grande sucesso na voz de Elias Monkibel mas como vocês sabem também, eu já trouxe um vídeo aqui no canal que essa música Carpinteiro foi uma música que já foi gravada lá atrás por Ronny Ron ela é uma música americana que eu não vou arriscar falar o nome do cantor aqui porque eu não manjo nada dos ingleses, infelizmente mas enfim, Ronny Ron acabou fazendo um vídeo aqui no seu canal no Youtube e acabou falando um pouco sobre essa música, ele não citou o nome de Elias Monkibel eu não sei porque o motivo, eu não sei porque ele ainda não sabe o nome de Elias Monkibel ou até porque é uma questão de lógica também mas ele só falou que a música estourou no Nordeste por causa da dancinha mas enfim, eu vou mostrar esse momento aqui que ele falou que eu achei super interessante e resolvi compartilhar com vocês Bonitinha, bonitão tem uma coisa engraçada que tem dado certo, segundo a produção, aqui na sua história do canal da garagem do Ronny que é a cantoria mas a cantoria é envolvida com história eu sei que vocês gostam de história quando eu falo da história todo mundo, ah, a história do Ronny, só a maluquice coisas inconfessáveis que só você sabe, mais ninguém e a coisa com música há muito tempo atrás eu gravei uma canção isso foi em 1967 e essa música, ela foi lançada num long play que tinha A Praça um álbum que vendeu mais de um milhão de discos bom, nesse álbum precisava de mais uma música que antigamente era 12, tinha 12 faixas apareceu uma faixa, não sei o que e tal como é que nós vamos fazer? eu digo, olha, tem uma música aí que eu ouvi com o Bob Darin chamada If I Were A Carpenter e essa música foi ouvida pelo Fred Jorge que era um versionista esse cara conseguia fazer 10, 12 versões num dia impressionante e apareceu essa música e deram o nome nela de carpinteiro não aconteceu nada aqui no sul, no sudeste só que no norte e no nordeste a gravadora lançou um compacto duplo vocês não sabem nem o que é isso, né? compacto duplo era um disco pequenininho que tinha quatro músicas dois de um lado, dois do outro seu cachorro do vizinho, não se preocupa não o que aconteceu? lançaram lá e foi um grande hit mas um grande hit todo mundo conhece o carpinteiro lá no norte e no nordeste e eu contei essa história uma vez aqui quase que eu morri por causa dessa música o cara pediu pra eu cantar, né? num show grande como eu não sabia, nem a banda tinha ensaiado ele achou que eu era uma fraude que eu era um... sósia um sósia, né? de repente essa história do carpinteiro que virou agora um... viraliza, né? sei lá o que que é viraliza todo mundo Ivete Sangalo todo mundo a dancinha do não sei o que e tal numa levada diferente Léo, vamos fazer isso aí um dia? uma levada brega autêntica a gente fizeram essa é a brega autêntica, né? mas quando eu gravei era uma versão ingênua bonitinha, né? só o comecinho vamos lá no conto de fada ou um carpinteiro sozinho e sem nada também sem dinheiro amava a princesa mais linda da terra mas tinha certeza nada era pra ela eles cantam essa parte só com dancinha com não sei o que mas olha a gente tava batendo papo aqui o Léo e eu antes, né? as maluquices que existiam na década de 50 eu nasci em 1944 em 1950 eu não era nem gente mas a década de 50 lá pra 58 56 pra cima 56 pra cima umas coisas maravilhosas ele sabe ele sabe todas essas bobagens ele tinha um pois é rapaziada como vocês viram aí Rony e vão falando um pouco sobre a música carpinteira eu achei super interessante esse diálogo dele até para esclarecer algumas pessoas que tinham certas dúvidas mas assim rapaziada de verdade nós nós temos que dar os créditos muitos dos créditos mesmo a Elias Monkibel até o próprio Rony e vão ele tinha que parabenizar muito Elias Monkibel por estar resgatando essa música de lá atrás uma música que fez sucesso em sua voz só que agora a música com a nova roupagem aquele jeitão brega nordestino de ser a música muito top que todos os bazinhos que você vai hoje em dia tá tocando embora a pandemia é daí mas sempre você passa na esquina tem um bazinho ali furando a quarentena e ele tá tocando quando você passa na rua mesmo atualmente nos dias atuais geralmente tá tocando Elias Monkibel então assim rapaziada na minha opinião minha opinião própria de Emerson não como Emerson Isley uma opinião como fã e não como apresentador aqui do canal eu acho que Elias Monkibel vai ser um cara aí que vai concretizar o seu nome na música nordestina não vai ser aquele meme passageiro que nem Rodrigo Faro falou ontem lá no programa já depois de caneta azul depois de sei o que não muito diferente em situações muito diferentes por quê? porque Elias Monkibel é um cara que tem uma identidade e o brega a seresta em si é um ritmo que embora ele tá hoje chegando assim no nível do Brasil lá atrás já teve nesse momento mas é um ritmo que sempre tocou nos lugares digamos que nos lugares mais simples porque assim nos bazinhos por ser um gênero como o Chicão dos Teclados falou no vídeo que ele falou anteriormente foi um gênero que sofreu muito preconceito então sempre nos lugares mais humilde tocava bastante então assim a seresta ela nunca deixou de ser tocada no Nordeste na Bahia por exemplo as pessoas sempre ouviam a seresta embora tocava rocha mas a seresta sempre as pessoas ouviam bastante então hoje a seresta voltou novamente e com a mesma Monkibel resgatando esse gênero pode ter certeza que ele vai continuar fazendo sucesso vai ficar aquele sucesso de nível nacional direto não como ninguém fica direto no auge dos auge mas vai ser um cara que vai ficar com a agenda de shows muito boa depois dessa pandemia mas enfim rapaziada deixa aqui nos comentários o que você acha do artista Elias Monkibel nesse momento você acha que ele é um cantor que está sendo mais tocado sim ou não deixa aqui pois o seu comentário ele é super importante bom gente muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo no próximo Então...